Estou aqui com o Tenente Mota para falar com a gente aí sobre as ocorrências de sábado para domingo. Teve conduções? Bom dia a todos, Cladoense. Conta por ser um dia de sábado. Sábado é muito agitado, muita festa na cidade. Graças a Deus tivemos poucas ocorrências. Tivemos a ocorrência de um cidadão de um elemento. A viatura estava no centro e foi informado por um cidadão que tinha dois elementos suspeitos ali perto da igreja, matriz, ali próximo à passarela. De pronto a coerição de local e fez a abordagem dos dois elementos supra citados por um solicitante. Azar deles, os elementos que a polícia abordou, eles estavam com duas armas de uma faca, né? Duas armas brancas e um celular que um deles se jogou no chão. Na hora da abordagem, de repente apareceu o elemento que tinha acabado de ser assaltado pelos dois elementos em cima da passarela. Ali está ocorrendo esse tipo de assalto e a polícia vai intensificar mais as rodas ali naquela área. Os dois elementos já tinham passagem na polícia, são daqui de Codó, certo? Foi atuado na delegacia e vai ser tomada as medidas para caber a respeito da situação. O flagrante que eles levaram. Também tivemos uma arma apreendida, bate-bocho, na região ali do Codó Novo. Isso, isso. Ali foi provado às duas horas, na madrugada, o elemento foi um bate-bocho, andando em via pública. O elemento foi conduzido e apresentado na UDP aqui de Codó Novo. Teve algum mal de autocorrentes florestas? Tivemos uma lesão corporal, na qual foi feito só um bioinformativo e tivemos também na região de Timbira, do terceiro pilotão, um veículo encontrado, abandonado. Se tratava de uma moto. Dizem que essa moto seria daquele cidadão que foi executado ali na EMA. O fato é que esse cidadão não chegou no conhecimento se era realmente essa moto seria desse cidadão. Mas a moto foi levada para a delegacia entrega na delegacia da UDP de Timbira. E Timbira, teve isso já no caso aí, Caim 17 e Cajazeira? Cajazeira foi sem alteração. 17 também? 17 também.